O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que fala sobre o tratamento do dependente químico. Na Paraíba, o enfrentamento ao combate às drogas pode ganhar um reforço com o apoio dos deputados. Na Paraíba, um projeto de lei de autoria do deputado estadual Wilson Filho foi sancionado na última quinta-feira, dia 6, pelo governador João Azevedo. O deputado institui, em junho, o mês de enfrentamento às drogas no estado da Paraíba. Para o deputado, o combate às drogas precisa ser planejado com várias frentes. Criar uma política pública para tratar do problema, é fazer com que o governo do estado, com que a sociedade, com que as prefeituras, as câmaras municipais possam ter esse problema como algo a ser vencido. E aí entra um outro projeto que nós aprovamos, por unanimidade na Assembleia, que nós iremos instalar esta ideia quarta-feira, próxima quarta, dia 12 de junho, às 14 horas, 2 da tarde, no plenário da Assembleia Legislativa, que é o lançamento do movimento Paraíba Sem Drogas. Em João Pessoa, a Rede Municipal de Saúde não disponibiliza internações para tratar dependentes químicos. Os atendimentos oferecidos são nos CAPs, que realizam tratamentos com medicações e atividades recreativas e de ressocialização. Mensalmente, a gente tem em torno de 490 usuários sendo acompanhados pelos CAPs, além dos leitos que a gente tem nos hospitais gerais. Para desintoxicação, há exemplo do orto-trauma de Mangabeira. Esse tratamento é realizado de que forma? O usuário busca voluntariamente o serviço, com acompanhante ou familiar, e aí a partir dali vai ser feito um acolhimento e vai ser traçado um plano terapêutico para aquele usuário, que é individual para cada usuário. A partir dali ele vai fazer um acompanhamento com o psiquiatra, vai fazer uso de medicamentos, equipe multidisciplinar com psicólogos, nutricionista, assistente social, toda uma abordagem voltada para o cuidado daquele usuário, frisando a questão da inserção familiar e social. Para quem conviveu com as drogas, sentiu o sofrimento e travou uma luta para superar o vício, reconhecer o problema e buscar ajuda é o primeiro passo. Foi o que aconteceu com este homem, que dos 17 aos 35 anos usou várias drogas e chegou quase ao fundo do poço, quando conheceu o craque e através da fé decidiu buscar ajuda. Sempre fui esportista, sempre fui karateka, fiz karate dos 11 aos 23 e por volta dos 17 anos eu conheci o álcool, que é uma droga lícita. Mas eu nunca gostei do efeito do álcool, porque me tirava o equilíbrio, o atleta não gosta de estar desequilibrado, aquela coisa da ressaca, etc. Mas o álcool me tirou a vontade de estudar. E no terceiro ano eu passei no vestibular, que eu tive base, eu não usei droga nenhuma até o segundo ano do ensino médio. E aí quando eu passei no terceiro ano, manipulei meus pais para ganhar uma passagem para o Rock in Rio 2. E lá no Rio eu conheci a maconha. Eu diria que o primeiro malefício que a maconha me fez foi perder o medo das outras drogas. Porque depois que eu conheci a maconha, eu voltei e fiz todo o meu curso universitário fumando maconha. E nesse inteirinho experimentei, né? Chá de cogumelo, as outras drogas, êxtase, docinho, LSD. O que ia aparecendo, eu ia experimentando. Até conheci a cocaína. Aí a cocaína é uma coisa mais pesada. Eu ia tendo duas paradas respiratórias com cocaína. Nessa fase eu já tinha me formado. Atrasei o meu curso, né? Eu gosto de dizer que a maconha não vai te matar. Não tem overdose de maconha. Mas a maconha, ela rouba o teu potencial. Até o dia que eu conheci o crack. O crack me tirou todos os bens materiais. Mas, quando é que eu me vi no fundo do poço? Foi quando eu vi que eu tinha perdido a minha dignidade. Eu sempre fui atleta, sempre fui lutador, campeão de jiu-jitsu. Mas ninguém acreditava mais em mim. Eu perdi 10 quilos. Eu tinha vergonha de sair na rua. Eu virei um mendigo. Eu fumava 3, 4 dias seguidos. Eu cheguei a fumar 40 pedras em duas horas. Então, todo o meu salário era para isso. Então, luz cortada. E aí foi quando eu perdi o emprego, né? Na maior escola que eu trabalhava. Abandonei outra escola porque não consegui. Ia dar aula todo sujo, de cinza. Então, virei um mendigo mesmo. Perdi totalmente o meu controle. Aí eu disse, não, eu tenho que me internar. Aí chegou o telefone da Cidade Viva, da Fundação Cidade Viva, né? Do pastor Sérgio Queiroz. Chegou nas mãos da minha mãe. Eu falei para ela, abria para ela abertamente, que estava dependente de crack, não era só de maconha, e que queria me internar. Quando eu soube que era uma igreja evangélica, eu comecei a estudar a Bíblia para ir de contra ela, né? Porque eu disse, ninguém vai fazer a lavagem cerebral no meu juízo. Meu problema é o crack. Mas eu costumo dizer, você que está aí me ouvindo, um iceberg, que é aquela pedra de gelo que fica no mar, se ela tiver 20 metros para cima, ela vai ter quase 100 para baixo. Então, a droga é a ponta do iceberg. De internação involuntária por parte do dependente, o que é que tu acha, tua opinião? Eu vou falar, se eu tivesse um filho que teve na minha situação, eu o internaria compulsivamente. Que história, né? Como é bom a gente ouvir o depoimento de uma pessoa que passou por tudo isso, que teve, como um jovem, a curiosidade de experimentar a droga. E geralmente as pessoas dizem isso, que a maconha é a porta de entrada e aí depois a pessoa vai sentindo vontade, vai sentindo necessidade de experimentar coisas novas, de ter outras sensações. E é aí onde a pessoa entra no mundo perigoso da cocaína e do crack. Esse homem aí que deu o depoimento, ele viu o quanto a vida dele foi indo embora, mesmo ele estando vivo. Ele estava vivo, mas não vivia mais. Era refém da droga. Como é bom ver um depoimento desse e tirar lições desse depoimento. Porque apesar dele dizer que chegou lá no fundo do poço, ele ainda encontrou forças para se reerguer. Quebrou preconceitos, ele tinha preconceito inclusive com a questão religiosa, quebrou preconceitos, lutou e agora retomou a vida dele de volta. É fácil? Não é fácil. Mas a vida não é fácil, né gente? A vida é difícil mesmo e é difícil para todo mundo. A gente tem mania de pensar que a vida do outro é boa, é bem melhor do que a nossa. É não, gente. Todo mundo tem problema. Tem até um ditado que eu gosto muito de dizer. Problema e oxigênio todo mundo precisa para viver. Porque os problemas nos desafiam a ser melhores. E ele foi desafiado por um senhor problema e está aí para mostrar a história dele de superação. E eu espero que essa história de superação sirva para muita gente que está sofrendo com esse problema e não tem força para se reerguer. E também muitas famílias que sofrem junto com o dependente químico, que percebem num depoimento como esse que é possível se recuperar, tá certo? Então vamos em busca do tratamento. Agora a gente tem uma notícia triste que chega para a gente.